Essa música é a música Mr. Postman, dos Capitals, e eu tô aqui pra falar pra vocês hoje sobre uma palavrinha chamada óbvio. Quero dizer pra vocês o seguinte, não tenha medo do óbvio na improvisação. O óbvio representa a maior verdade que você tem naquele momento. Por quê? Quando a gente quer dar voltas, a gente cria várias circunstâncias e diz muitas coisas quando a gente, na verdade, poderia ser direto e falar exatamente aquilo com poucas palavras ou com poucas notas, ou direto ao ponto. A gente encontra o óbvio em vários solos do jazz, da música popular, e nesse caso aqui é um solo que eu ouço ele desde os meus 14 anos de idade. E eu sempre achei muito legal essa parte aqui que o saxofonista faz. Mais óbvio que isso aqui é impossível. Eu não sei se eu poderia dizer que é até uma certa inocência ele fazer isso, porque é um músculo da pesada. Eu não sei o nome desse saxofonista, depois eu pesquiso ele, e se alguém souber pode também colocar aqui nos comentários. Mas o X da questão é, o cara escolheu uma escala maior com uma voltinha simples caindo na tônica. Mais óbvio que isso, como eu falei, impossível, né? Então eu acho legal essa questão, porque ela traz a tona característica da personalidade do músico. Quando você estuda demais, quando você tem muito conteúdo pra expor, você tem muito vocabulário, você sempre vai se dispor de várias informações. Vai tocar alterado, vai tocar outside, vai tocar bitonalismo, vai tocar opções de superposições de acordes, e entre outras coisas que são quesitos naturais que podem ser usados na improvisação. Mas o óbvio é uma coisa que, às vezes, pouca gente busca. Principalmente, no caso, as pessoas que têm mais informações. Estou falando mais isso pra quem é mais estudado, porque quem tem pouca informação sempre vai buscar coisa mais prática, mais rápida e mais decisiva, pra se ver livre daquele problema. Então, no caso do óbvio, na improvisação, você pode usar isso aprendendo a repousar sempre em três opções de cada acorde. Você pode repousar na tônica, pode repousar na terça e pode repousar na quinta. Isso vai fazer a sua improvisação soar o mais óbvio possível, o mais dentro possível, dando ali o som final da melodia, batendo com o som do acorde. Isso é acalentador pros ouvidos. Os ouvidos sempre vão dizer obrigado. Se você estiver na igreja, talvez os irmãos vão dizer amém. Então, é uma dica simples, mas que a gente pode considerar na nossa improvisação. Não fugir daquilo que tá ali aparente, que você pode usar. Você pode acabar um solo de diversas formas. Pode acabar da forma mais imprevisível, pode acabar na nona, na sexta, na décima primeira, pode acabar outside, não importa. Mas a dica é apenas para você ficar atento, que às vezes dizer o óbvio pode ser uma das melhores opções. E também é uma parte verdadeira daquilo que você tem no momento. Eu vou tocar mais uma vez o solo pra vocês aqui. Eu acho muito legal esse solo. Simples e legal. Se você passar me by, I see that you said it in love.